Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff embarcou agora há pouco para Teresina, no Piauí, onde ela vai conceder entrevista a emissoras locais de rádio e televisão. Dilma Rousseff vai para a cidade para participar da cerimônia de anúncio de investimentos para o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2, na área de mobilidade urbana. Depois, Dilma Rousseff segue para Maceió, na parte da tarde, para cumprir a agenda também de anúncio sobre investimentos na área de mobilidade urbana para o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. O retorno da presidenta Dilma Rousseff à Brasília está marcado para acontecer por volta das 7 horas da noite, aqui, horário de Brasília. Enquanto a presidenta faz esses anúncios nas cidades de Teresina e também Maceió, o governo anuncia aqui em Brasília um balanço do PAC. Segundo informações do próprio governo federal, já foram realizadas 67% das obras previstas para o PAC-2. Só na área de exploração de petróleo já foram gerados mais de 750 mil empregos. E uma última informação, o Ministério da Saúde divulga ainda hoje a suspensão de novos planos de saúde que descumpriram critérios de atendimento. Esse anúncio será feito às duas e meia da tarde. Leandro Larcon, direto do Planalto.